E é iniciado o jogo aqui no ginásio olímpico de basquetebol Marcel, é o Brasil com a camisa toda amarela, calção verde tentando passar a frente no setor de basquetebol Carioquinha penetrando, arremessando, domínio do repote para Cuba Lá vai Cuba, Cuba desce com Thomas, tentou de longe, cesta de Cuba Marcel bate bola, vai conduzindo Marcel É a Rádio Jovem Pan com RTC, Rádio Televisão Cultura no comando da Rede Olímpica de Televisão Adilson penetrando, a Oscar da lateral, Oscar desceu, cesta Brasil Primeira cesta do Brasil, Adilson em boa descida, olha o Brasil podendo ampliar agora Oscar entra sozinho, cesta Brasil, 10 a 6 Cuba também nervosíssima e errando muito Oscar de novo, Brasil cesta, 10 a 8 Adilson, Oscar, Oscar de longe, cesta Brasil 25 a 20 Marquinhos, Marquinhos a Marcel Marcel, Oscar, Oscar arremessa, cesta do Brasil 39 a 39 3 minutos e 38 segundos Desce o Brasil com Oscar, triblou bem, arremessou, cesta do Brasil 43 a 41 Brasil Carioquinha bate bola, Gil está sozinho Carioquinha tentou, Marquinhos girou e fez 53 a 53, quando 55 a 55, quando termina o primeiro tempo Isso resulta em sucesso para a equipe brasileira A bola é lançada, dominou o Marquinhos, mas devolveu para o Luaces número 7 Vamos lá Brasil, Gilson, Gilson batendo bola, tenta a penetração Oscar, Oscar, Oscar da lateral, cesta de Oscar Gilson a Oscar, da lateral Oscar tentou cesta do Brasil 68 a 65 8 e 40 para o encerramento A Gilson da lateral tentou cesta do Brasil 82 a 67 O Brasil tem ainda 3 partidos, mas esta é uma partida importantíssima Marquinhos vai tentar, tentou cesta do Brasil 89 a 89 53 segundos Carioquinha O Brasil não pode perder este instante Olha a boa bola de Marcel, falta Falta E o Brasil vai cobrar e pode passar à frente com a bola parada Marcel para o arremesso, atenção, expectativa 6 94 a 93 Vai tentar mais um arremesso Bora caprichado, 94 a 93 Porque este é o instante importante do ponto ímpar Atenção, 94 a 93, o ponto ímpar é perigoso 94 a 93 Olha o Brasil tentando Perdeu o Marcel, dois arremessos 94 a 93, Brasil em vantagem 40 a 39 segundos É um jogo importantíssimo Este rebote pode decidir o jogo Atenção Thomas, Thomas tentando Morales já fez os três Mas o arco nada marcou Olha o Brasil Domina o Brasil E é bola brasileira Bola ao ataque Cuba Bate bola, Thomas tenta Agora bateu no pé de Alejandro E bola presa Vamos rezar para que ele seja o outro Orlado do ar Bola dominada por Cuba Cuba dominou nessa saída Thomas vai tentar Olha o bloqueio brasileiro Bola roubada pelo Brasil Olha o Brasil com Carioquinha Carioquinha tranquilo Depira a partida Brasil, Brasil 94 a 93 O sacrifício Bar muda Eu soube